As baterias foram apontadas ao Irão no terceiro e último dia da Conferência de Segurança de Munique. O ministro da Defesa de Israel garante que as políticas de Teherão são a principal ameaça à estabilidade da região do Médio Oriente. Avigdor Lieberman acusou o Irão de ser o maior financiador do terrorismo e de não terem derrumpido o programa nuclear. O acordo com o Irão é uma cópia do que foi estabelecido com a Coreia do Norte e agora vemos o resultado com a Coreia. Não há dúvidas, se se perguntar a quem quer que seja no Médio Oriente, todos percebem que o Irão vai ser outro exemplo do acordo com a Coreia do Norte. Já o ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita afirmou que Teherão é parte do problema e não da solução do Médio Oriente e rejeitou o diálogo sem que haja uma mudança fundamental das políticas iranienas. Estas posições mais críticas não abalaram o chefe da diplomacia do Irão, Mohamed Javad Sarif, que voltou a garantir que o país não está a produzir qualquer arma nuclear. O Irão não se move por ameaças, o Irão responde muito bem ao respeito, não reagimos bem a ameaças. A Síria e a luta contra o autoproclamado Estado Islâmico também estevem em debate em Munique. O enviado especial da ONU à Síria defendeu que se se quer derrotar o Daesh, é necessário mesmo que pareça complicado e difícil de conseguir a longo prazo, uma política inclusiva, uma solução credível para a Síria. Esse é o grande desafio que se vai enfrentar nas próximas semanas. Com dois caralhos garantidos. Vamos lá.